Eu não gosto de macarrão, que isso, que eu não gosto de macarrão, velho. Ela tem paladar infantil. Eu gosto de muitas coisas. Mano, dá até tesão puxar a arma, velho. Nossa, olha isso. Você guarda ela no bolso, é? É, sim. Fala pra você onde eu guardo aqui. Sabia que ela soltava a pérola. Onde ela guarda o celular? Eu esqueço que a Thay tá ali, né, mano, e eu fazendo isso. Mano, é o carro do QRR.